Aliás GOOOOOOOL!!! Luís era aquilo que te referia, o Porto podia sair nas bolas mais longas, tinha jogadores para isso, Tony Martínez ganha ali a primeira bola e depois é PP, está fresquíssimo, a picadinha é espetacular, levanta a bola por cima de António Adan e ele quase que ia a julhar, ainda toca na bola com a pontinha das luvas, que golo do Futebol Clube do Porto, que festa em São Miguel! Porto! 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 Impressionante, impressionante, o caldeirão da casa do Futebol Clube do Porto de São Miguel, nos Açores, em erupção, é um vulcão autêntico aqui na casa do Futebol Clube do Porto e está feito, está feito, Luís está a recuperar, isto é uma emoção louca, 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 impressionante, que vitória do Futebol Clube do Porto, agora em Manafá, que vai, já referi para o lateral, direito, traiu-se atrás, Porto joga longo, está abaixo, mas foi pouco os momentos que o Porto não conseguiu atacar. O Sport é a lancho. O Sport é um belo cruzamento ali, Sheremiti, pelo suspeito do costume nesta segunda parte, a bola está a entrar sempre em Sheremiti, já muitas vezes, há pouco, Pepe ali a confiar, agora, vamos ver a posição, mas é Artur a receber, estava Tony a defender ali o pressionamento, não, mas agora é perfeito, é o setor absolutamente perfeito de Artur para Sheremiti. Bem, eu, eu quando estava, eu ontem quando estava ali na Lagoa das Sete Cidades, fiz a pressa, estava o sol brilhantemente refletido no mar, fiz a pressa que ia ser 2-1, que o Porto ia ganhar 2-1, vamos ver...